Se você é contemplado pelo Auxílio Brasil, atenção às informações que vamos trazer agora, porque houve alterações nos valores de quem é beneficiado pelo programa. Em entrevista, o coordenador do Cadastro Único traz mais informações sobre o assunto. A proposta de emenda à Constituição é 1 de 2022, que trata sobre o estado de emergência. Foi passado pela Câmara, pelo Senado, foi aprovado nas duas casas e também sancionado pelo Presidente da República, que é o que cria o estado de emergência nos próximos cinco meses, agora até o fim do ano, começando em agosto. Qual que é a alteração de valor? A alteração de valor já tinha o mínimo de R$ 400 para todas as famílias e agora terá o complemento de mais R$ 200 nesse mínimo de R$ 400, para as famílias que já recebiam esse valor. Alguma orientação a essas famílias que recebem esses auxílios? Sim, só cuidar com os links maliciosos, principalmente em relação ao saque desse auxílio, ou essas propostas de financiamento que não estão sancionadas ainda. Então, as famílias devem se atentar para esse problema que tem aí. Esse tipo de link não chega via WhatsApp e nas redes sociais, né? Links oficiais do governo, não. As informações que as famílias precisam referente aos programas de benefícios sociais são tiradas diretamente aqui ou no sistema do Ministério de Cidadania, o site que chama. Marcos, a gente sabe que essa verba que vem para essas famílias ajuda a movimentar muito aqui a nossa cidade. Essa verba vem para famílias já cadastradas, não tem opção de cadastrar. As famílias cadastradas no Cadastro Único em condição de elegibilidade para participar do programa Auxílio Brasil e dos demais programas ou benefícios sociais do governo federal devem preencher os requisitos, né? Está com o cadastro atualizado nos últimos dois anos, não pode estar desatualizado. E isso, sim, com certeza faz parte da injeção direta de renda no município, né? A atualização do cadastro sempre existiu, não tem mês para que possa ser feito. Sempre que desatualizar, a família deve procurar o setor, quando a gente não consegue atingir as famílias, igual a gente já fez os movimentos aí nos bairros e vamos continuar fazendo. Aí as famílias podem vir até o setor e também atualizar aqui, não tem prazo. Marcos, quantas famílias aqui em Juína são contempladas com o Auxílio Brasil? A última flora são 1.900 famílias.